E agora, a polícia chegou junto, foram presos e tiveram também suas motos apreendidas. Boa tarde! Exatamente, meu amigo Helder Felipe. Mais uma vez, boa tarde pra você e pra toda a audiência que nos acompanha. É uma operação que resultou na prisão de 20 pessoas, dentre elas, 5 influenciadores. Essa operação ocorreu aqui em Teresina, na capital do Piauí, na cidade de Altos e também em Esperantina. Essa operação foi denominada como rolezinho, que investiga suspeitos de fazer lives e vídeos nas redes sociais, exibindo manobras perigosas em motocicletas, o famoso grau, o dar grau, que esses indivíduos estavam realizando. Entre os alvos estão 5 influenciadores, especificamente o influenciador Ítalo Bruno, Ele que já foi preso no início deste ano, suspeito de lavagem de dinheiro, através de divulgação de jogos, de rifas ilegais. Ele foi preso no início do ano e agora foi preso novamente, justamente, por realizar esse tipo de manobra, manobras aí perigosas. Além dele está o Anderson Iago Carvalho de Brito, que inclusive já respondia criminalmente por dirigir sem habilitação. Está também Antônio César de Lima Castro, Ana Clara Lima Silva e Evandro Caldas Sampaio. Esse Evandro Caldas, ele tinha o costume de realizar esse tipo de manobra perigosa, com o filho recém-nascido no tanque da sua motocicleta. Além do filho, ele também carregava a companheira, que foi essa última imagem, que apareceu no vídeo. Então, está aí, de fato, foi uma operação positiva, que resultou na prisão desses indivíduos, de mais de 20 pessoas, dentre elas, essas pessoas que se denominam influenciadores. Muita falta do que fazer, você ficar andando aí, quem quiser discordar de mim, fica à vontade. Aí, na minha opinião, é muita falta do que fazer. Aí vai, posta vídeos nas redes sociais, encoraja até pessoas a realizar essas manobras, que podem ocasionar em acidentes, que podem não, que ocasionam, em boa parte dos casos. E aí, rapaz, se você quer praticar esse tipo de esporte, você chama isso de esporte, de arte, faça o seguinte, compre um terreno, mande asfaltar uma pista e faça lá. É inadmissível a gente ver a prática criminosa de rolezinho, de fazer grau, no meio da rua, no meio da avenida, está passando ali um pai de família, uma mãe de família, que pode ser atingido ali por um irresponsável como esse daí. É irresponsável, tem que ser preso mesmo. Tomara que fiquem também um tempo sem a carteira de habilitação, que aí é outro crime. Aí é outro crime, Simon. O que me assusta é que um deles, além de praticar esse tipo de crime, ainda levava o filho bebê, recém-nascido na motocicleta, a gente tem as imagens também. E uma outra situação que me chamou a atenção foi o caso do influenciador Italo Bruno, que de fato é famoso aqui no estado do Piauí. Ele foi solto após as investigações, na qual ele era suspeito de lavagem de dinheiro, teve a oportunidade de construir uma nova vida com sua esposa, com sua família, mas está aí, agora foi detido por causa desse crime na qual vivia fazendo grau, colocando tanto a vida dele quanto de outras pessoas em risco aqui no estado do Piauí. É isso, gerendo o noticiário, teatro.